O que é o nosso? Dá-me a espalhar, tem a gente. Ok, isso, dá-me, dá-me, dá-me. Aplausos ao meu senhor, de repente. E só me joga, cura, 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 sujeira. Por todo, o que é que é que é que é? Aplausos! E aí Sim, 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 sim! Arremesa, deseo esse novo million! Ali Gouber-se! Sase, arrumamos você!